Salve rapaziada, bom final de semana aí pra todo mundo, hoje tem final da Champions League, Manchester City contra a Internacional e anota aí o palpite, 2x1 Manchester City, 2 gols de Haaland ou 1 de Haaland e 1 de De Bruyne, acho que o Manchester City hoje pela primeira vez na história vai ser campeão da Champions League, não vou negar pra vocês que eu não tenho um grande apreço, eu não amo o Manchester City longe disso na Europa aqui ó, só torço pelo Barcelona, mas entre o Manchester City e a Internacional e como na Itália eu gosto mais do Milan, eu prefiro que o Manchester City seja campeão e merece demais cara, Guardiola merece, Haaland merece sim, o Manchester City de fato construiu um trabalho aí de décadas, basicamente de uma década vai, vamos dizer assim, que já chegou um ponto de você falar, pô irmão, tá na hora, tá na hora de ganhar a Champions League, agora, tem a maldição de Ayatio Rey né, não sei se vocês estão ligados com Guardiola e tal, enfim, eu não vou nem me alongar nesse vídeo não, tá, rapaziada, Mercadão da Bola, André Felipe tá no balaio, Matheus Gonçalves também e tem o Carlos Rotonde, tá, possível contratação do Fortaleza aí pra essa temporada de 2023, primeiro jeito, André Balada, depois a gente passa pra Matheus Gonçalves e finaliza com Carlos Rotonde aí, ex-Defense Justiça, tá jogando no Cruze Azul no México, enfim, daqui a pouco a gente chega nele, primeiro André Balada, essa foi a arte do anúncio oficial de André Balada como novo reforço do Torpedo, time da Rússia, ó aqui ó, matéria em tela pra vocês da TNT Esporte, vejam lá embaixo a data, 23 de março de 2023, às 10 horas e 42 minutos, gente, a gente tá no dia 10 de junho, ou seja, não tem nem 3 meses ó, março aí, abril, maio, junho, não tem nem 3 meses que ele foi anunciado do Torpedo, Pois é, meus amigos, acredito que se quiser, ele já está fora do Torpedo, o clube da Rússia já anunciou a saída dele, e assim, muitos me perguntaram, alguns, né, abraço aí pra Alessandro, que mandou direct pra mim, e aí, André no Esporte, serve ou não serve? Cara, assim, esses caras de 2015, André que já teve outra passagem, né, outra passagem interessante também, 2017 e tal, cara, a gente tem que parar de ser viúva desses caras de 2015, velho, beleza, Diego Souza e tal, é uma história e tal, 2014, beleza, Diego Souza, beleza, mas André, gente, já deu, já passou aqui 2015, ótima temporada, 2017, ótima temporada, passou por aqui 2022, que foi a terceira passagem dele no esporte, 2021, melhor dizendo, aquela temporada ali, que a gente passou um período sem presidente, todo aquele clima ruim, todo aquele ambiente péssimo na Ilha do Retiro internamente, enfim, todo aquele caos que estava acontecendo no esporte, André estava no grupo de jogadores, e enfim, contexto muito conturbado, ele acabou saindo e não jogou absolutamente nada, a gente já viu o André de 2021 não render, pra mim já deu, André acho que não merece mais voltar nunca mais, pra vestir a camisa do esporte, pelo menos, até o final da carreira, eu não contrataria ele mais não, tá velho já, vem mal nas últimas temporadas, enfim, cara, eu não contrataria, e é aquilo, vamos lá, pra análise mais simplista possível, o Torpedo, gente, olha lá embaixo na tabela, isso mesmo, o Torpedo de Moscou, é o lanterna do campeonato russo, com 13 pontos conquistados em 30 jogos, André tá sendo rejeitado, tá sendo, ó, mandado pra casa, pelo Torpedo de Moscou, cara, se pro Torpedo de Moscou não serve, imagina pro esporte, é óbvio que pro esporte também não serve nesse momento, então, só pra colocar aqui a informação, é, eu não iria atrás de André Balada, por todo o contexto que já foi envolvido aqui André no esporte, e eu já tô cheio aí desses caras, André Balada e tal, é Marlon, ele e tal, esse cara de 2015 pra mim, já era, já chega, já deu, beleza, o Diego Souza, eu ainda fico calado com o Diego Souza, porque, porra, é Diego Souza, né, irmão, porra, Diego Souza, tá bom, não precisa falar mais nada, mas André, a gente já viu que não tem nem mais ambiente, vamos dizer assim, tão bom assim, pra ele voltar pro esporte, enfim, tá fora do esporte, tá, rapaziada? Inclusive, ele saiu do esporte durante ali a gestão Yuri Romão, né, ele saiu ali do esporte por volta de setembro, finalzinho de agosto, aí Mikael, acho que um pouquinho antes, acho que agosto e tal, no início da gestão de Yuri Romão, André saiu e tal, Mikael começa a assumir a titularidade e começa a jogar muita bola, então, só pra passar esse contexto inteiro, tá, não contrataria, é, não tem nada, tá, só pra deixar claro, não tem absolutamente nada envolvendo André com o esporte, nada, mas só pra passar aí o contexto a respeito de André, é, agora sobre Matheus Gonçalves, tá, informação aí passada pelo Luiz San Martín, o Vitória retomou o interesse no atacante Matheus Gonçalves de 28 anos, do América Mineiro, no início do ano, o rubro negro tentou contratar o atleta, mas a tentativa foi falha, também se especulou o nome de Matheus Gonçalves no esporte, o empresário dele, Fabrício Souza, que eu tenho até um contato com ele, inclusive tô entrando em contato com ele, durante a gravação desse vídeo, eu tentei entrar em contato com ele, pra saber se existe alguma coisa próxima ali do Vitória com Matheus Gonçalves, ou não, ele ainda não me respondeu, creio que nas próximas horas aí ele possa me responder, é, já passou pelo esporte Matheus Gonçalves, eu acho que pra Série B agrega, não é uma contratação que, meu Deus, agora chegou o novo, sei lá, Messi do Nordeste, não sei, não, não é isso, até porque os números de Matheus Gonçalves na carreira mostram que ele nunca foi um cara fazedor de gols, nunca foi um cara de dar muitas assistências, mas é um cara que agrega ali entrando no segundo tempo, botando a fumaça no jogo, partindo pra cima, tem um bom mano a mano, é muito rápido, arisco, mas precisa melhorar a finalização, precisa melhorar a qualidade dele de passe, cruzamento, passe com profundidade, lançamento longo, precisa melhorar esse contexto, agora eu vejo que pra uma Série B, eu vejo que agrega, eu vejo que é um cara ali que pode ajudar, agora é aquilo, eu acho que você não pode contratar Matheus Gonçalves visando um titular, ó, eu vou contratar esse cara aqui, Matheus Gonçalves, pra ser o meu titular numa Série B, eu acho que é um risco além da conta, eu acho que se você contratar ele ali, pô, vou trazer ele pra compor o elenco, e se ele jogar bem, tal, vingar, jogar muito, aí ele ganha titularidade normal, natural, então eu vejo que é mais ou menos essa situação, tá? Números de Matheus Gonçalves na carreira, América Mineira essa temporada, nove jogos, uma assistência, no Serro Portenho, em 2021 e em 2022, fez 36 jogos ao todo, fez um gol e deu uma assistência, ok. Ceará, 32 jogos, fez três gols, em 2019, com o Ceará, 24 jogos, quatro gols, uma assistência. No Sport, que ele fez até uma reta final de Série A interessante minimamente, ajudou, agregou, 14 jogos, três gols, uma assistência. Números mais decentes, né? No Tijuana e tal, 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 o número mais artilheiro dele foi em 2015, no Deportivo, time do México, 37 jogos, 12 gols marcados. Aqui são números mais relevantes, tá? Então, assim, literalmente, eu acho que seria uma contradição interessante pro Vitória, acho que é por aí, gente, acho que o caminho, pelas informações que saíram ali pro Vitória, acho que o caminho pro esporte também é esse. Edu, Matheus Gonçalves, ali, pum, 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 é aqueles grãozinhos ali que vai agregando pra temporada. Eu acho que é mais ou menos esse o caminho. Não significa que o Vitória já tá acertado com o Matheus Gonçalves, não, mas esse interesse aí em Matheus Gonçalves e em Edu, eu acho que o caminho é mais ou menos por aí, eu já falei. Essa janela de julho vai definir o campeão da Série B. Essa janela de julho vai definir o campeão da Série B. Quem vai ser? Sei lá, não sei quem é que vai contratar melhor. Aí o tempo é que vai dizer. Então, pra aguardar, óbvio que também o esporte não pode perder muitos jogadores, né? Vai perder juba ali e tal, mas acho que só vai parar por aí. O Vitória não tem perspectiva de perder nenhum jogador. Então, aguardar até onde vai essa especulação, esse interesse do Vitória e Matheus Gonçalves, se vai se concretizar a contratação ou não, tá, rapaziada? Comenta aí o que vocês acham a respeito de Matheus Gonçalves, se você queria no seu time aí ou não. Gente, agora vamos passar pra última informação a respeito do mercado da bola, que é sobre o Carlos Rotonde. O César Luiz Mello, que tem uma grande credibilidade aí no mercado de transferências, ele postou a seguinte informação, ó. O Fortaleza enviou uma proposta já pra contratar o ponta argentino Carlos Rotonde, acho que a pronúncia é essa, Rotonde, né? Que atua no Cruz Azul do México, por empréstimo. Essa é a informação. Cara, primeiro, né? O Fortaleza, ele busca muito esse tipo de contratação, né? Jogadores estrangeiros. Pochettino foi assim, Brites foi assim, Cebadios. Temporada passada também teve a contratação do Landazer, que era horroroso. Cara, tem um monte aqui, só que eu não vou lembrar de todos exatamente, né? Silvio Romero, Lucero, então a gente vê... Até o próprio técnico, né? Foi voivodo, então a gente vê uma característica da gestão ali, Marcelo Paz e tal, principalmente nas últimas temporadas, nas últimas duas, vai, da temporada passada pra essa, contratando muitos jogadores ali, argentino, estrangeiro ali, sei lá, equatoriano. Até Savarino, né? O Fortaleza tá indo atrás de Savarino também, que já jogou no Atlético Mineiro. Existia ali um interesse do jogador. Não sei até que ponto isso aí tá, a negociação está avançada ou não. Acho que Savarino seria mais interessante, tá? Sobre o Carlos João Tonde. Primeiro, vamos ser bem sinceros, né? Ninguém acompanhou o jogador. Ah, mas eu acompanhei. Beleza, você aí, irmão, você pode ter visto dois jogos de defesa e justiça em 2021. Vamos ser bem sério. Quem é que acompanhou defesa e justiça? Ninguém, gente. Vamos ser bem sinceros. Porque, quando eu falo em ninguém, é torcedores, tá? A galera do CIFEC e tal, tem que estar monitorando jogadores, tem que estar assistindo jogos e tal. Óbvio que eles monitoraram. Eu tô falando pro torcedor agora. Ninguém acompanha esse jogador. Ah, mas eu acompanhei. Vamos ser bem sério, né, gente? Não chega nem a 1% da torcida do Fortaleza. Não sabia nem que esse cara existia. A gente não acompanha nem o campeonato argentino, quanto mais o defesa e justiça, né? Então, vamos ser bem sinceros. Então, eu tenho que dar uma análise básica pro Highlight de YouTube, é o material que a gente tem, e também os números, né? Primeiro, pros números. No Cruz Azul do México, 32 jogos, 6 participações pra gols, 4 gols, 2 assistências. No Défense e Justiça, em 2022, 23 jogos, 6 gols, 6 assistências. Em 2021, 39 jogos, 4 gols, 11 assistências. Números interessantes aqui em 2021. E aí, a gente descendo aqui pro TV, seu Thiago Anders, 28 jogos, 7 gols, 6 assistências. E lá embaixo tem o New World Boys e tal, mas jogou pouco. E no São Luís, que lota, nem sabia que esse time, 18 jogos, 4 gols. Rapaziada, é o seguinte. Pelo que eu vi, o Carlos Rotonde é mais um meia aberto pela esquerda do que um ponta, propriamente dito. Porque quando a gente pensa no ponto, eu penso num velocista, num definidor de jogadas. Teoricamente, é isso que eu penso. Eu não achei ele tão rápido assim. Tipo, Romarinho é mais rápido do que ele, fazendo a comparação. Ele tá entre a velocidade de Romarinho e Guilherme. Ele não é rápido como Romarinho. Guilherme até que tem uma explosão, né? Eu sei que Guilherme tá muito mal no Fortaleza. Enfim, eu vejo que ele tem uma velocidade ali semelhante à de Guilherme. Mais semelhante com a de Guilherme do que com a de Romarinho, que Romarinho é um cara muito mais rápido e explosivo. Eu vejo que ele é um cara muito mais técnico pra passar a bola, pra dar uma assistência, pra dar uma bola quebrando linhas e tal, do que pra fazer gols, propriamente dito. Tem cara que ele fez ali um pouquinho diferente da cidade de Moisés. Eu não vou falar aqui, gente. Não vou ser taxa ativa. Ah, é uma ótima. Não sei. Eu nunca vi o cara jogar na minha vida. Os números mostram que não é lá essas coisas, né? Que pode ser interessante aí pro modelo de jogo de Voivoda. É um cara que tem uma velocidadezinha ali e tal. Alá Guilherme, tá? Acho que parece um pouco mais com o Guilherme. Mas é um cara mais passador do que finalizador. Até os números dele mostram um pouco isso, né? Ele tem mais assistências na carreira do que gols. Então, isso aí já prova um pouco que é mais um meio aberto pela esquerda do que um ponta alá Moisés, que era um cara mais explosivo e tal, que buscava mais o gol, a finalização. Enfim, aguardando o que é que vai dar, tá? Como ainda não existe nada concretizado, depois eu trago um vídeo um pouquinho mais completo. Deixa o like aí, comenta o que é que vocês acham, ativa o sininho das notificações e a gente volta aí mais tarde. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!